Oi, todo mundo! Hoje eu vim fazer um vídeo que é complementar um post no blog, que é sobre os novos kits de pincéis da Pink Gloss. Agora, eu já conversei um pouquinho disso no Facebook e no blog eu vou ter um post com comparações com o da Sigma, apesar de que eu acho que não é legal comparar. Mas a proposta é parecida, é ter uma qualidade legal de pincéis, mas por um preço mais acessível. Agora, cada um dos kits aqui no Brasil, o sintético tá R$200 e o de fibras naturais tá R$210. Agora, é um preço justo a partir do ponto que você vai levar em consideração que eles já estão aqui, então você não vai ter que pagar um frete super caro internacional. Eles estão aqui pra pôr uma entrega, então você também não vai ter o risco de ser taxada e eles têm uma qualidade super legal. Eu tô envolvida no projeto dos pincéis da Pink Gloss já tem mais de um ano e eu vi todas as mudanças, seja do case, seja do pincel mesmo, eu falava tipo, esse daqui tá muito durinho, esse daqui tá muito molenga. Então, é um produto que eu realmente confio. Agora, obviamente esse vídeo aqui não é pra convencer você a comprar um kit de pincéis. É mais pra mostrar o kit porque várias pessoas estão em dúvida de como ele é e etc. Então, é pra mostrar de uma maneira um pouco mais tangível do que... Agora, como o kit vem pra você? Ele vem em uma sacolinha de organza, começando aqui, combinando com a cor do case. Então, por exemplo, preto aqui no case preto e rosa, por exemplo, no kit Amazing Pink, que é este daqui. Nós temos os kits de cerdas naturais e o kit de cerdas sintéticas, que é um favorito pessoal meu. O kit de cerdas sintéticas só vem na opção preta e eu não tirei as coisinhas pra mostrar pra vocês que ele vem assim. Eu já conheço bem todos os pincéis porque, como eu disse, eu tô testando e fazendo de ida e vinda há mais de um ano e vocês não sabem. Mas, na verdade, vocês já viram esses pincéis em performance várias vezes aqui no canal. Quando eu não respondia pra vocês de onde era o pincel, é porque era deste lugar aqui, da Pink Gloss, e eu não podia ainda contar pra vocês. Então, vocês já viram a performance desses pincéis inúmeras vezes nos meus tutoriais. E eram os protótipos. Então, obviamente, a versão final é bem melhor que o protótipo. Eu quero começar falando do kit Amazing Pink, porque ele é um dos meus favoritos em termos de cor. Então, eu vou utilizar ele que está meio sujinho, vocês perdoem, é porque eu ando usando, pra mostrar como é. Um case aqui, um lugarzinho extra pra pincéis. E daí nós temos 13 pincéis, ok? Nós temos pincel de pó, nós temos um flat kabuki, um pincel de duo fiber, um pincel de base tradicional, um pincel de blush, pincel de corretivo, pincel de esfumar, pincel chanfrado, um pincel com aqueles pontudinhos, tipo de... que eu falo como se fosse um pincel de lápis. Nós temos um outro pincel de esfumar que é mais compactado, e sim, tem dedo meu em ter dois pincéis de esfumar, que eles são bem diferentes. E vocês sabem da minha paixão imortal por pincéis de esfumar. Teve um ponto, inclusive, sobre os kits, que eu virei e falei assim, eu jamais recomendaria um kit que não tem pincel de esfumar. Pra mim não é um kit que vale a pena ter. Temos um pincel tradicional menor, um pincel tradicional maior, e um pincel chanfrado de delimente. Agora, tem fotos, como eu disse, de comparação um a um com o da Sigma, mas a minha proposta não é fazer uma comparação com o da Sigma. Mas não é pra competir com a Sigma, é pra ter... eu acho que é muito legal, nós temos agora uma opção de pincel internacional, que a qualidade é para a par com a Sigma. E eu não falo isso porque eu vou ganhar dinheiro pra falar isso, eu não vou ganhar dinheiro com a venda desses pincéis, mas é porque eles realmente estão ali, lado a lado. Cada um tem um ponto mais forte que o outro, por vezes, mas mesmo assim, é a mesma qualidade dos pincéis, que quem já tem um kit mais completo de pincéis, pode não se sentir tão atraído por comprar outro kit. Mas, pra você que tá começando, pra você que precisa de um kit de pincéis, eu não andei indicando porque eu tava esperando tanto por estes daqui entrarem no ar, pra serem vendidos, pra poder indicar eles. Então, nós temos primeiro o pincel de pó aqui, o FN01. Nós temos aqui, e eu vou dar um zoom depois. Nós temos o logo da Pink Gloss aqui. Ao contrário daqueles que são só um adesivo, esse daqui é um pouquinho um relevo baixo, não é muito, mas se você passar o dedo aqui, você sente que tem um relevinho. Então, é uma ótima qualidade, porque não vai sair tão facilmente quanto vários outros, que é só pintado o nome. Aqui, nós temos a ferrula, tá? Essa é a parte de metal. No caso do Amazing Pink, ela é rosa, que pra mim dá um charme, eu gosto muito dela. E no caso dos outros, é prata. Eles são cerdas muito macias, você pode ver aqui, enquanto eu passo a minha mão, são muito macios. Os pretos soltam um tiquinho de tinta na primeira lavagem, mas é bem pouca, é menos, do que alguns outros e tal. Em matéria de kit nacional, é superior ao da Duda Molinos, por vários motivos, apesar de eu amar o case da Duda Molinos, eu amo o case da Duda Molinos, mas os pincéis não são os meus favoritos. Vamos supor assim. Apesar de sermos aqui o cabo, eu não sei exatamente quanto ele é em centímetros, eu deixo escrito, mas são muito macios as cerdas, muito macias mesmo. Elas, você pode ficar passando o quanto for, elas não perdem muitos pelos. O pincel de pó foi o único que perdeu pelos na minha primeira lavagem. Nós temos o Flat Top Kabuki também, ele é um pouquinho menos denso do que o da Sigma, eu gosto porque ele é um pouco mais macio, no meu rosto ele é um pouco mais delicado, e eu sinto que fica mais fácil de mesclar. E novamente, ele é o mesmo design aqui, e ele tem as cerdas que tem aqui a parte de cima mais branquinha. Elas tem um pouco, elas cedem um pouquinho mais aqui, mas ainda são bem finas. Depois nós temos o pincel de Dual Fiber, ele já é mais molendo, ele cede um pouquinho mais, eu sinceramente recomendo mais pra base que você use o Flat Top, mas ele assim é muito macio, ele não perde o cerdas, tanto as brancas, porque as brancas, ai, são separadas as pretas, e eu acho que isso só dá pra ver no zoom. Então não é tipo pintado as cores. O pincel tradicional tem um ótimo formato, ele é bem denso, bem gostoso. Eu gosto, na verdade, mais desse tipo de pincel pra aplicar base, pra aplicar corretivo, por sinal, desculpa, do que pra base. Eu adoro, as cerdas novamente, são de uma maciez maravilhosa. Eu prefiro pincéis de blushes chanfrados, então, é meio que tem um dedinho aí, nele ser chanfrado também, mas é porque eu acho ele mais versátil. Você pode aplicar tanto o blush, quanto o iluminador, quanto fazer o contorno com ele. E eu tenho vídeo de contorno, caso você queira saber como fazer. Depois nós temos o de corretivo, que, desculpa por estar sujinho, ele é um de cerdas sintéticas, nesse kit, ele é um pouco mais comprido, e ele é um pouco mais largo que o da Sigma, o que permite que você, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho mais pontudinho, então permite que você pegue detalhes, mas mesmo assim ele é bom pra áreas maiores, como por exemplo, abaixo dos olhos. Uma das minhas partes favoritas é este primeiro pincel de esfumar, esse daqui é o EN08, e eu adoro ele, ele é pontudinho, mas ele é firme na medida certa, então ele esfuma a cor muito bem, mas ele compacta a cor de uma maneira mais suave, mais aquarela, é alguma coisa sem esforço, ele é muito, muito, muito bom. O outro pincel de esfumar que nós temos é bem diferente, ele é o EN07, e ele já parece mais com o 217 da MAC, ou seja, ele é ótimo pra fazer aquele côncavo marcado, compactar mais a cor, e ele também é muito bom pra corretivo. Como eu tenho mais de um kit, eu costumo usar um N17, um N7 por sinal, tô pensando em 217, misturei aqui, pra corretivo, porque ele é maravilhoso pra aplicar corretivos, líquidos e texturas mais creme e gel abaixo dos olhos, fantástico mesmo, e ele compacta mais a cor do que este daqui. De primeira, você pode pensar que é exagero ter dois pincéis de esfumar, mas eles são completamente diferentes. Temos um pincel chanfrado, novamente muito macio, novamente nenhum deles perde muitas cerdas, e ele é bem gostosinho novamente, ótimo pra aqui abaixo da sobrancelha, e eu, no caso, também gosto de iluminar aqui no cantinho, no lacrimal. O pincel tipo lápis é um dos meus favoritos, no caso dos kits, porque eles estão mais pontudinhos, e eles são bem mais firmes que os da Sigma, e eles não abrem, depois de vários usos. Eu gosto muito deles pra qualquer detalhe, gente, auxílios inferiores, pra o lacrimal, e pra deixar concovos bem marcados. O de pincel de sombras tradicional, todo mundo já conhece, esse modelo é o mais usado, é clássico, e ele funciona muito bem, ele é firme na medida certa, ele mesmo assim, se você tiver só com ele, você consegue dar uma esfumadinha leve. Tem um de aplicação de sombras maior, porque ele é perfeito pra iluminadoras abaixo da sobrancelha, e pra colocar um wash de cor, assim, uma jogada de cor em toda a sua pálpebra. Ele é muito bom. Nós temos um chanfrado também, porque, sinceramente, é muito mais fácil passar delineador com chanfrado, e você consegue mexer suas sobrancelhas com lápis, com um pincel chanfrado, e delineador em gel, e fazer um traço de delineador com sombra, muito mais simples do que com um pincel mesmo, um tipo, um pincel estilo fininho mesmo, de delinear. Então, o Kit Amazing Pink vem com o case, o case é de corina, não é de cor de verdade, ele tem aqui uma cobertura, que tem o logo da Pink Gloss em baixo relevo, ele tem aqui o fechamento, é por dois imãzinhos, bem fáceis, e aqui você tem o logo da Pink Gloss bem simples. Ele não fica muito grosso, todos os seus pincéis ficam aqui protegidinhos, porque tem a cobertura extra. E eu só vou mostrar pra vocês aqui, o de cerdas naturais, fica assim, ele dá um ar mais profissional, se você for pensar, o preto, eu vou ser a primeira de emitir, fica mais profissional, mas não fica tão fofinho, então, se vocês quiserem a minha opinião sobre qual cor pegar, e você quiser o de cerdas naturais, vai com rosa, rosa maravilhoso, a não ser que você queira um estilo mais adulto e profissional, mas eu não tô ligando realmente pra isso. O sintético, o case é o mesmo, só que em preto, então aqui nós temos o logo em preto e etc. Eles vêm assim os pincéis, tá? Eles vêm com um plástico protegendo e uma capinha protetora nos maiores. Os de cerdas sintéticas são fantásticos, porque eles são cruelty free, ou seja, todas as cerdas desses não vieram de animaizinhos, o que, se você tá preocupado com isso, se você é vegana, por exemplo, com certeza eu indico, porque ele é um kit mais pro lado profissional, ele tem uma aparência profissional e não tem uma natureza. Se você gosta de coisas ecológicas, se você não gosta da aparência, de coisas ecológicas, por assim dizer, porque eu gosto, mas tem gente que não gosta, esse daqui é um ótimo kit pra você. O material sintético é super macio, da mesma maneira que é um material natural, é de uma alta qualidade, e sinceramente eu prefiro a seda sintética do ponto de vista, quando eu faço a maquiagem freelancer pra fora, eu acho que a seda sintética é muito mais fácil de você higienizar entre um cliente e outro, porque é muito importante você higienizar os seus pincéis entre uma pessoa e outra, pra não carregar bactérias, e mesmo os pedacinhos de pele que podem vir parar aqui microscopicamente. São muito mais fáceis de limpar, eles são muito versáteis com os produtos, eles não absorvem o produto, então você não desperdiça o produto, e eu realmente gosto muito das cedas sintéticas, e eu não consigo nem sequer expressar pra vocês o quanto eu fico feliz que eles decidiram colocar esse kit, porque teve um momento de dúvida se esse kit iria ou não, e eu fiquei lá, por favor, por favor, por favor, é o máximo e eu quero recomendar pras pessoas. Então, eu fico muito feliz, com certeza as outras parceiras também ficaram felizes, eu tenho certeza que elas vão gostar desses daqui também. As cerdas, elas são coloridas de maneiras diferentes, então, por exemplo, esse daqui que é o chanfradinho sintético, ele já é mais escuro, mas elas são igualmente macias, são cerdas de alta qualidade, elas não são aquele sintético que arranha, elas são muito macias, teve, inclusive, eu tava com os meus pincéis do protótipo, por sinal, o pincel de pó sintético, gente, vocês não tem noção do quanto isso daqui é macio, porque eu tava maquiando uma amiga, quando tava o protótipo comigo, eu contei pra, tipo, umas três pessoas só, e essa amiga foi uma delas, e ela disse que isso daqui parecia um esquilo que tava pulando na cara dela, uma adorável e feliz esquilo pulando na sua cara. Então, eles são nos mesmos formatos, tem as mesmas densidades, e eu diria os sintéticos são mais macios, porque eles são deliciosos, deliciosos mesmo, mesmo, mesmo. Então, como eu disse anteriormente, tem fotos comparando um a um dos pincéis que tem iguais ou bem parecidos no kit de doze essencial da Sigma. O kit da Sigma sai mais caro do que esse se você for pensar em frete, sem pensar em ser taxado, porque se você for taxado, já sai bem mais caro. Mas o meu propósito, como eu disse, eu só tô comparando com a Sigma porque me pediram. Porque são empresas diferentes. Eu, sinceramente, se eu tivesse a opção, eu, sinceramente, gosto muito da Pingloss, porque você também não tem que ter um cartão de crédito internacional. Então, pra você que ainda tá dependendo dos seus pais e etc., eu acho mais viável. E sem contar que você pode dividir em seis vezes sem juros, o que ajuda. Eu sei que parece muito uma propaganda deslavada, mas tudo que eu disse foi do meu coração. Eu me envolvi pessoalmente com esses pincéis durante muito tempo. Eu tô muito animada de mostrar eles pra vocês. E se vocês estão procurando um kit de iniciantes, eu com certeza aconselho. Vocês não vão se arrepender. São fantásticos. E eu quero agradecer a Pingloss pela confiança que depostaram em mim durante todo o tempo que esses pincéis estavam sendo bolados desde o primeiro contato até os ajustezinhos finais. A versão final dos pincéis que vão pra vocês também vai com o manualzinho que eu espero que vocês vejam que tem uma mãozinha de uma área ali também o que eu realmente fico feliz. Eu falo dos pincéis um pouco como se fossem um pouco bebês meus porque no meu coração eles são. Eu tive, como eu disse, envolvida com isso e eu realmente acredito nesses pincéis. Se esse vídeo foi útil de alguma maneira, por favor, dê um joinha aqui. Dê um joinha aqui também se você quer um post falando sobre como utilizar cada tipo de pincel. Independente de ser desse kit ou de outro. Isso não quer dizer que eu deixar de usar os meus outros pincéis de outras marcas de modo algum. Eu acho que a gente tem que ter uma pluralidade principalmente quando a gente trabalha com alguma coisa. Não pode ter a cabeça fixada só em algo. E muito obrigada por assistirem, por tudo e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!